Oi queridos e queridas, hoje eu quero falar para vocês sobre um tempero muito saboroso que é o chimichurri ou chimichurri, ele tem origem na Argentina, lá na Argentina é muito usado o molho chimichurri, o tempero chimichurri no churrasco, nas carnes em geral, principalmente no churrasco, mas ele é um tempero que pode ser usado tanto em sopados, em carnes, aves, peixes, depende muito do que tem no chimichurri, porque ele é composto por várias ervas e especiarias, você pode fazer ele mais verde, mais leve, usando salsinha, cebolinha, pimentão, salsão, sem usar as pimentas, na Argentina ele é muito usado com as pimentas, ele é mais picante, então quando ele é mais vermelhinho, ele tem pimenta calabresa, ele tem outras pimentas que compõem ali o tempero, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita do mais leve e do mais picante, o que você pode colocar no mais leve e no mais picante, ele é ótimo também gente, para você fazer brusqueta, gente, fica uma delícia a brusqueta com chimichurri, você encontra, você pode fazer seu chimichurri em casa, com ervas frescas, fica saborosíssimo, mas você também encontra nos mercados, supermercado o chimichurri seco, com ervas secas, que você também pode comprar as ervas separadas e misturar e fazer o seu chimichurri, vamos falar bem abrasileirado, chimichurri, então não deixe de experimentar essa mistura de ervas que é o chimichurri. Tradicionalmente em países da América Latina, como Argentina e Uruguai, o chimichurri composto de temperos e ervas, que pode ser tanto com ervas frescas ou desidratada, vem fazendo sucesso na cozinha dos brasileiros, além do sabor, além do sabor, a variedade de temperos e especiarias, também faz dele um aliado à saúde, o chimichurri aprimora suas receitas e traz benefícios à sua alimentação, O uso do chimichurri na cozinha se tornou muito versátil nos últimos tempos, além de ser muito utilizado em carnes, principalmente no tradicional churrasco, o seu uso se expandiu a molhos de saladas, tempero de arroz, feijão, entre outras receitas. Diante disso, nada melhor do que alinhar o sabor e a variabilidade ao bem-estar. Rico em ferro, vitamina B2 e sais minerais, que previnem os radicais livres, o chimichurri ajuda a reforçar o sistema imunológico, a prevenir doenças cardiovasculares e a reduzir os níveis de colesterol. Além disso, o tempero é um amigo das dietas alimentares, pois possui efeito termogênico, que acelera o funcionamento do organismo e, consequentemente, a queima de gordura. Como já mencionado, o chimichurri vem fazendo muito sucesso na cozinha brasileira. Uma das principais marcas da cultura brasileira é o churrasco. E para utilizar esse tempero especial em carnes, o ideal é preparar um molho chimichurri. Nele, o chimichurri é misturado com azeite, sal e limão, sendo a combinação perfeita para qualquer tipo de carne. E aí, queridos e queridas? O que você achou do chimichurri? Deixe aqui nos comentários se você já usa essa mistura nos seus pratos, na preparação dos seus pratos. E se você gostou do vídeo, dê aí a sua curtida aí para a tia Tina. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E para você que já me segue, já me acompanha, já faz parte aqui da minha comunidade, muito obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez. Então, fique com Deus, prepare aquele churrascão com o molho chimichurri que você vai amar. Beijos no coração de cada um, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Beijos! Beijos!